Para palpar as intimidades do mundo é preciso saber A. Que o esplendor da manhã não se abre com o faco B. O modo como as violetas preparam o dia para morrer C. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos D. Se o homem que toca de tarde sua existência no pagote tem salvação E. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos F. Como pegar na voz de um peixe G. Qual o lado da noite que umedece primeiro? Etc, etc, etc Desapender oito horas por dia ensina os princípios G. Qual o lado da noite? 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 G. Qual o lado da noite?